O Senhor me apresentou a esse louvor em um momento muito difícil da minha vida. Em 2021, eu tive Covid grave. Eu moro no interior do Pará, onde nós não tínhamos suporte para poder me tratar. Enquanto eu estava no leito do hospital, aguardando uma vaga para estar na UTI, eu recebia muitas mensagens de família, de amigos, ali me dando força. E uma das mensagens a qual me emocionou muito, foi quando o meu sogro, ele mandou um áudio para mim. E nesse áudio ele disse que creia muito no propósito que Deus tinha na minha vida. E que ele acreditava que o Senhor iria restaurar a minha saúde. E naquele momento eu não soube o que dizer para ele, porque eu estava vivendo um momento de incertezas. Eu comecei a chorar muito naquele momento, e eu dizia, Senhor, eu não sei nem como responder. Eu não sei o que eu posso dizer para acalmar o coração. E naquele momento, eu recebi uma notificação no meu celular, e eu já não tinha mais forças para nada. Mas o Senhor, Ele falou para mim. Para mim, eu ouvi o que estava escrito. E quando eu abri o meu celular, era uma amiga muito querida, e ela estava me apresentando este louvor. Dias de guerra. E quando nós olhamos para a Palavra de Deus em Êxodo, capítulo 33, versículo 14, a Palavra do Senhor, ela vai nos dizer, e ela diz assim, Eu mesmo irei contigo, e eu te darei o descanso. Naquele momento eu senti, eu tive convicção de que o Senhor, Ele estava comigo. E a ti eu quero te dizer, que em qualquer momento, em qualquer circunstância da sua vida, o Senhor, Ele é contigo. E Ele jamais irá te abandonar. Tem dias que o dia acorda estranho, e a angústia bate, e não tem tamanho da vontade de chorar. Acalme, insista, se anima. São dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostre o inimigo a sua fraqueza. Mostre a Ele quem está contigo na peleja. E acalme, insista, se anima. São dias pra lutar. Mas eu bem sei, a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias, que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Ah, mas eu te dou uma notícia. Quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando. E o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor, sem suas guerras pra ganhar. Mas fique sabendo que durante esses dias, contigo eu vou lutar. Ah, mas fique sabendo que durante esses dias, você pode confiar. Ah, e vai pro campo de batalha. Eu estou na retaguarda, pode ir, que eu vou cuidar. Mas eu bem sei, a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias, que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Ah, mas eu te dou uma notícia. Quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando. Eu tô guiando, tô te moldando. E o resto é detalhe, e eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor, sem suas guerras pra ganhar. Mas fique sabendo que durante esses dias, contigo eu vou lutar. Ah, mas fique sabendo que durante esses dias, você pode confiar. Vai, vai pro campo de batalha. Eu estou na retaguarda, pode ir, que eu vou cuidar. Eu tô cuidando, eu tô zelando. Tô segurando, tô acalmando. Eu tô guiando, tô te moldando. E o resto é detalhe, e eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor, sem suas guerras pra ganhar. Mas fique sabendo que durante esses dias, contigo eu vou lutar. Ah, mas fique sabendo que durante esses dias, você pode confiar. Ah, e vai pro campo de batalha. Eu estou na retaguarda, pode ir, pode ir, que eu vou cuidar. Tchau.